Música Fala galera, eu sou o Duka Benetreni Estou aqui no Sesc São Carlos, nessa casa maravilhosa aqui Vou mostrar um pouquinho do meu set pra vocês Pra vocês conhecerem o que eu vou usar nesse show de hoje à noite Hoje eu trouxe pra esse show duas guitarras Uma Telecaster, que é a minha guitarra principal Que é uma guitarra que tem um som um pouco mais agudo Um pouco mais duro, agressivo, eu gosto muito dessa guitarra E uma Stratinha, que é a minha segunda preferência aqui Que é uma guitarra meio pau pra toda obra Essa guitarra é muito legal também, eu gosto muito Eu uso elas em músicas diferentes Só pra dar timbragem diferente e tal Mas são as minhas meninas aqui de hoje Bom, de amplificador Eu estou usando o amplificador da Meteoro O Falcon 50 Que é um amplificador signature do Faísca Meu grande amigo do Faísca E que na hora que eu fui testar o equipamento pra trabalhar com a Meteoro E agora o amplificador que mais me agradou foi esse aqui Pela capacidade de som dele, pelo gravo que ele tem A Changha que ele tem O amplificador assim que eu vou pôr Estou sempre com ele pro meu lado Apesar de ser grandinho Mas ele vai comigo pra balada Porque esse aqui é um carinho que fala pra caramba Bom, e aí aqui na frente A gente tem os carrinhos de Autorama Que eu costumo brincar, né? Assim, esse aqui é o meu Autorama Aqui eu tenho uma cadeia de sinal De um pedal de volume Que é esse primeiro aqui Da M-Ball Um Awaga do Unlap Refinador da Boss E na última ponta lá eu tenho um booster da M-XR Que é esse aqui E um reverber da Boss Que é esse aqui O meio aqui, o miolo, são os meus drives Tem cinco tipos de drives diferentes Cada um deles num estágio diferente Um mais limpinho Que é o que eu uso pra timbrar a guitarra Diretamente Ele fica ligado o tempo todo Que é um pedal signature meu É um pedal que foi desenvolvido pra mim Especialmente por uma empresa chamada Tom Tony É uma empresa de São Paulo Uma empresa de Handmade Que faz tudo customizado à mão E toda a minha cadeia de drives É dessa empresa, que é Tom Tony Ele conseguiu trazer pra mim Todos os sons que eu precisava E transformei ela no meu time principal Então esse aqui é o Do Campbell Que fica ligado o tempo todo Na sequência Eu venho com o Yin Yang Que é um drive um pouquinho mais forte Depois o Tommy Que é um pouquinho mais forte O Plexitone Que é esse aqui Um pouco mais forte ainda E esse aqui que eu uso muito pouco Mas ele tá aqui mesmo pra dar mais retaguardas Que não é nenhum driver Já é uma distorção Então eu não Eu assim Esse aqui é um que eu São momentos especiais que eu uso O legal dessa configuração É que eu posso usar eles Tanto individual Quanto posso usar eles somados Esse com esse Tem momentos que se a galera for percebendo no show Eu tô com quatro drives ligados ao mesmo tempo E não é pra dar volume O som não explode É porque eu vou mudando a timbragem Como cada um tá numa regulagem diferente Eu vou conseguindo fazer isso virar uma camada É como se eu fosse dando E vou ter um ganho a mais Uma pressão a mais Comprimindo mais o som deles Então assim O som não vai ficar Um pouco só em sugerência Não é Ele só vai melhor Vai mudando a característica do som Então eu consigo fazer isso Ligar três Três vai Quatro assim De vez em quando Quando a banda vai lá pra cima Eu tenho que ligar os quatro Que senão não dá O que mais Os cabos que eu uso São os cabos daquele forte Que é uma outra empresa Que eu trabalho também Que são essas aqui Pra característica dele Esse roxinho na ponta Eu uso também o slide da Lost Dog E as minhas parentes Que são da Lost Dog também Também tinha personalidade Lost Dog E demais O resto é Mão A energia da galera Quanto mais gente estiver Curtindo com a gente Aqui é o que a gente se diverte O mais importante pra gente É o público Gostar do que a gente está fazendo O equipamento Vem aqui com uma ferramenta Pra gente poder mandar um som Bacana pra galera E é o que a gente espera hoje a noite Aqui Beleza? Valeu galera, brigadão Tchau 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 Tchau